Olá turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula vai começar de uma maneira diferente. Nós vamos fazer a correção da atividade e vou falar bem calmo, para que você possa escrever, tá certo? Corrigir a sua atividade. É importante, pois nós vamos estar fechando um capítulo e vamos dar início a um outro capítulo. Mas é muito mais importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Ok, meus amores? Então, vamos começar a nossa aula. É importante que eu leia daqui e vocês possam ler daí, tá certo? Retomando, converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir, comentando seu significado. A proposta do nosso roteiro, da nossa atividade, é que vocês possam fazer um resumo do conteúdo estudado. Então, essa conversa vai ser justamente lá na nossa aula, tá certo? Onde nós vamos conversar sobre esses conceitos, sobre essas palavras que nós passamos a conhecer agora. Não é verdade? Vimos histórias de civilizações que ainda não tínhamos estudado. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Aqui nós temos escrita cuneiforme, escriba, politeísta, escrita hierocrífica, mumificação e monoteísmo. Você vai relembrar que você, durante a leitura e a feitura das suas atividades, você escreveu essas palavras, você leu essas palavras. Isso vai fundamentando o conhecimento que você adquiriu ao estudar o capítulo. Agora que você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. Então, vamos lá. O povo que acredita em vários deuses é chamado politeísta. Olha aqui, politeísta. O povo que acredita em um único deus é chamado de monoteísta. Ok, meus queridos? Então, eu vou repetir. O povo que acredita em vários deuses é chamado de politeísta. O povo que acredita em um único deus é chamado de monoteísta. Ok? Os egípcios da antiguidade acreditavam em vida após a morte. Por isso, praticavam o ritual da mumificação. E aqui, vocês vão escrever este nome aqui. Mumificação. Aqui. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Vamos avançar. A escrita cuneiforme foi inventada pelos sumérios e era feita com inscrições na argila com um instrumento de formato de cunha. Ok? Vou repetir. A escrita cuneiforme foi inventada pelos sumérios e era feita com inscrições na argila com um instrumento em formato de cunha. Ok? Vamos para a próxima. A escrita hierocrífica era composta por símbolos bastante complexos e usada pelos egípcios na antiguidade. Vou repetir. A escrita hierocrífica era composta por símbolos bastante complexos e usada pelos egípcios na antiguidade. Ok? Então, vamos lá. Uma escriba como o representado na ilustração ao lado. Olha só. Vamos melhorar aqui. Como representado na imagem ao lado. Era o profissional que trabalhava com registros escritos na Mesopotâmia e no Egito Antigo. Ok? Então, a gente fecha o capítulo. Tá certo? Fazendo a correção da nossa atividade. E é sempre importante que você possa retomar essa leitura para que você possa fundamentar os conceitos que você aprendeu durante o estudo desse capítulo. Esse capítulo. Ok? Então, vamos iniciar a leitura e o estudo de um novo tema. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Os povos do continente americano. E aqui eu quero que vocês observem toda a ilustração que aparece nessa capa, nessa chamada, né? Nós vemos um povo, né? É como se eles estivessem em um ritual. E olha só a quantidade de pessoas. Observem a roupa, a vestimenta que eles estão utilizando. Façam uma leitura visual bem interpretativa. Tá certo? E aqui nós temos uma legenda, né? Pessoas homenageando Iti, o deus do sol, dos incas, no festival Iti-Raimi, em Cusco, Peru, 2010. Astecas, maias e incas. Você já ouviu falar em alguns desses povos? Eles habitaram o continente americano há milhares de anos e foram e formaram grandes civilizações. Nesse capítulo, vamos conhecer mais sobre como esses povos se fixaram no continente. E também sobre a sua cultura e seus costumes. Ok? Olha só. Aqui nós temos três perguntinhas. Descreva a fotografia e explique o tipo de celebração que ela retrata. Vê. Você conhece ou já participou de um festival parecido com esse? Conte aos colegas. O que você sabe a respeito dos povos nativos da América? Converse com seus colegas. A B e a C vai ser respondida a partir do momento que nós começarmos o estudo sobre esses povos. Ok? Quanto a isso, quanto aos festivais, nós nas igrejas, nós vemos isso, nós participamos. Não? Da mesma forma como nós vemos essas pessoas fazerem aqui nessa imagem. Mas cada um de nós tem a sua participação em rituais religiosos dentro da nossa religião, dentro da nossa igreja. Ok, meus queridos? Então, vamos avançar. É importante que percebemos, centralizar o nosso tema. O que nós vamos estudar? Os povos da América. Vamos destacar três. Três civilizações. Os aztecas, os maias e os incas. Nós vamos conhecer a cultura e os costumes desses povos. E aí é importante que você faça uma leitura minuciosa, com calma, com paciência, sempre fundamentando o seu estudo. Como professora? Estando com o seu material à mão, sublinhando, circulando, escrevendo, se necessário for. Ok? Então, vamos começar. Os povos nativos da América. Você sabia que a América começou a ser povoada há milhares de anos? Entre 11 e 50 mil anos atrás, diversos povos se estabeleceram na região, organizando-se em pequenas aldeias ou em comunidades mais complexas, que chegaram a se tornar grandes impérios. E aí a gente vai percebendo que a América vai sendo povoada, inicialmente pequenas aldeias, e logo depois, passado algum tempo, essas aldeias se transformaram, se ressignificaram, não é? E se transformaram, como o próprio texto diz, em império, em grandes impérios. Daí a importância de conhecermos. Lembra quando nós estávamos estudando o povoamento da América? Nós vimos como as hipóteses de povoamento. E aí, quando a gente vai estudando esses povos, nós vamos ligando um assunto ao outro. E isso é muito importante, tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Os povos nativos da América tinham os mais diversos costumes, línguas e maneiras de se organizar política e socialmente. Observe o mapa. E aqui eu chamo a atenção para que você faça uma leitura do mapa minuciosamente. Observe, por favor, o tema do mapa, os povos nativos da América. E aqui nós vemos alguns nomes que até é difícil de serem lidos, não é? Então, aqui também ao lado está a descrição de alguns povos que vivem nessa região. Lembrando que nós vamos enfatizar apenas três civilizações, ok, meus queridos? E aqui nós vemos a América do Sul, a América Central, tá certo? Onde esses povos habitaram, ok? Também conhecido como Esquimós, os Inuites habitavam regiões frias do continente e viviam da caça de animais para obterem alimento e peças de vestuário. Os Siúvos formavam comunidades seminômades na região que atualmente são os Estados Unidos. Eles praticavam agricultura e também caçavam animais de grande porte, como búfalos e bisões. Os Aztecas habitavam a atual região do México e se destacaram pelo desenvolvimento da cidade. Os Maias se desenvolveram na região central da América, onde formaram centros urbanos, com maruadias, templos e outros edifícios. E os Incas desenvolveram sistema de irrigação e rede de estradas, que ligavam diversos pontos da Cordilheira dos Andes, regiões que habitavam. E você vai observando que na descrição de cada um desses povos, você observa características específicas de cada um. Como vimos lá na abertura, cada um desses povos tinha suas práticas, os seus costumes e as suas culturas. E aí, em alguns autores, eles trabalham esse tema, povos da América, como povos pré-colombianos. São povos que já habitavam o continente da América antes dos colonizadores chegarem. E nós vamos estudar especificamente três desses povos, tá certo? Os Aztecas, Maias e Incas. Vamos avançar. A civilização Maia. Essa é a nossa primeira civilização que nós vamos estudar, ok, meus amores? Então, vamos lá. Entre o século III e X, os Maias se estabeleceram na região onde atualmente se localizam países como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. Então, eu quero convidar você já para sublinhar esses países. É importante que, ao fazer isso, você concilia onde a civilização que já não tem, não existe mais, onde ela viveu, onde ela se desenvolveu. Então, você vai circular ou sublinhar esses países, tá certo? Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. A civilização Maia ficou conhecida por desenvolver cidades com estruturas urbanas avançadas, com diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais, utilizados para o comércio e para os rituais religiosos. Nessa cidade, o poder político era exercido por um líder religioso, considerado pelo povo um representante dos deuses. Então, vamos lá. Nesse parágrafo, ele está dizendo que essa civilização se desenvolveu por conta de arquitetura. Ele desenvolveu uma cidade extremamente planejada e organizada. E aí você imagina eles construírem uma cidade extremamente organizada, num tempo muito, 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 vamos por assim dizer, sem nenhum recurso tecnológico como temos hoje. Mas para você ver que essas civilizações, elas viviam além do seu tempo. Elas desenvolveram uma organização política, social e também econômica da maneira deles. E trazem características que nos remetem a reinos de hoje, do nosso tempo. Você imagina como esses povos viviam de maneira organizada, construíam, produziam, e tudo isso de maneira bem organizada. Esse é um destaque da civilização maia. Construção urbana, organizada, planejada, onde tudo fluía com perfeição. Ok, meus amores? Por ser independente entre si, com leis e governos próprios, as cidades maias formaram cidades-estado. Aí você pergunta, professora, e o que é uma cidade-estado? Cidade-estado é aquela cidade onde ela tem as suas próprias leis. Ela tem a sua própria organização administrativa. Cada uma das cidades-maias, elas tinham o seu, a sua organização social, política e econômica. Elas eram independentes umas das outras. Formou-se uma civilização onde as suas cidades, elas eram independentes umas das outras. Ok? E aqui nós vemos as principais cidades, aquelas que se destacaram naquele tempo. De pronúncia é muito difícil. Então eu vou convidar vocês para sublinhar, tá certo? Esses nomes que vocês estão vendo aqui. Vamos avançar. E é importante que ao perceber as gravuras que vocês estão vendo, que vocês possam ler a legenda referente a essa gravura, tá certo? Para que você agregue mais conhecimento. Milho, um alimento sagrado para os maias. Vamos descobrir por quê? Além de praticar um comércio nos centros cerimoniais, os maias se dedicavam a um cultivo de diversos produtos, como o algodão, a mandioca, o cacau e o milho. O milho tinha destacada importância, pois não servia apenas de alimento, mas também de elemento sagrado para esse povo. Em razão disso, o milho fazia parte de diversos rituais, sendo utilizado como oferta sagrada para a divindade protetora desse grão. Olha só, e quando nós temos uma civilização que adora vários deuses, e aí eu pergunto, como nós chamamos essa civilização? Ela é politeísta ou ela é monoteísta? Quero essa resposta lá no grupo de WhatsApp, ok, meus queridos? A cultura maia. Então vamos lá. A civilização má desenvolveu conhecimentos nas mais diversas áreas, como na astronomia, na matemática e na arquitetura. Os conhecimentos na área de astronomia possibilitaram a elaboração de dois tipos de calendário. Olha só, um povo que viveu há muito, muitos anos atrás, eles se desenvolveram e desenvolveram sem nenhum recurso tecnológico. Eles se desenvolveram com os recursos que eles dispunham naquele momento, naquele tempo. Desenvolveram calendários, um deles conhecido como ar, foi criado com base no movimento de rotação do sol e totalizava 365 dias. O outro baseava-se em rituais e tinha 260 dias. Os maias também elaboraram um sistema de enumeração que facilitou diversas atividades cotidianas, principalmente as administrativas e as comerciais. Nesses temas, os algarismos eram representados por meios de símbolo, como um ponto, uma barra horizontal e uma forma oval, parecida com uma concha, que representava o zero. Então, os destaques para aí vão ser as áreas de conhecimento dos maias, que eles se desenvolveram na astronomia, na matemática e na arquitetura. A partir da área da astronomia, eles desenvolveram calendários, desenvolveram dois tipos de calendário. Eles também se destacaram porque elaboraram um sistema de enumeração, que isso fez com que as suas atividades cotidianas fossem realizadas com êxito e sendo mais fácil realizar essas atividades. E nesse sistema também, eles criaram um sistema numérico próprio. Cada um com os números tinha a sua representação, como ele fala aí no último parágrafo. Então, vamos lá. O sistema de escrita. Os maias desenvolveram o sistema de escrita formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar sons, ideias ou objetos. Então, eu gostaria que vocês sublinhassem aqui 800 sinais. E esses sinais poderiam representar o quê? Sons, ideias ou objetos. Esses símbolos eram elaborados por escritores especializados, chamados de escribas, e registrados em rochas ou em condizes. Além de ter a função de comunicar, olha só as funções do sistema de escrita. Além de ter a função de comunicar, a escrita maia possuía um caráter sagrado. Por isso, os escribas dedicavam tempo para aprimorar suas mensagens, por meio de símbolos ricamente adornados. Quando eu digo, quando ele diz adornado, gente, a gente vai perceber que é o que a gente chama, por exemplo, vou dizer uma palavra bem enfeitado. Tá certo? Ele usava esses adornos como um enfeite nessa escrita. E sempre que tiver uma imagem, por favor, façam a leitura da legenda. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro e que na próxima aula faremos a correção da mesma. Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês gostem, espero que vocês possam realizar as atividades com êxito e com alegria. Então, meus amores, beijos e até a próxima!